Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, e no vídeo de hoje vamos testar mais um produtinho. Eu fiz um vídeo das minhas comprinhas desse mês e vocês pediram muito que eu trouxesse o creme da So Power, que é esse aqui, creme para pentear força, anti-queda, para cabelos mais fortes, protegidos contra queda capilar e com definição prolongada, com proteção térmica, que esse é um ponto muito positivo. E ele é para cabelos ondulados, cacheados e crespos, tem um pH 4.0 a 5. E ele tem aí probióticos, alecrim, hortelã, vitamina F, arginina, capsicum, ceramidas, óleo de girassol, fitoglicerinado de urtiga e manteiga de café. Então ele tem vários componentes aqui bem diferentes. Ele é indicado aí para prevenir a queda e fortalecimento do cabelo. E como vocês já sabem, os cremes da So Power têm uma textura bem pesada, ó, já vou mostrando para vocês, ó, tem uma consistência que rende bastante, ó, não escorre nada, então a textura dele é sempre essa, bem pesadona mesmo. Precisa estar com o cabelo bem molhado e ele tem um cheiro bem suave, um cheirinho de plantas. E aí eu vou passar essa quantidade e do outro lado também, para que vocês possam ver eu desembarassando o meu cabelo. E ele tem essa pegada mais refrescante. Quando você vai aplicando aí no cabelo, você sente uma refrescância. E como eu falei, os cremes da So Power, para você usar de uma boa forma, tem uma boa finalização, um bom resultado, você precisa estar com o cabelo bem molhado, porque ele tem essa textura mais pesada. Então precisa estar bem molhado o cabelo. E aí eu vou iniciar a minha finalização, gente. Gente, eu vou começar a finalização. E eu vou aplicando uma quantidade para cada mecha aí. Eu já alinhei os fios. Ó, ele tem uma certa dificuldade para você pegar o produto. E aí é mais ou menos essa quantidade que eu vou usar nessa parte aqui. E vou enluvando o meu cabelo. E ele rende bastante mesmo. Ó, o cabelo já absorve. Agora que começou a dar uma espumadinha, mas... Enfim, né, gente. Depois que eu vejo aí que o meu cabelo está todo com o produto, eu vou vir separando o meu cabelo. E hoje eu vou fazer uma finalização um pouco mais diferente. Eu vou esticando os fios. Com os dedos mesmo. Ó. Puxo. E estico. E aí eu vou fazer essa finalização por todo o meu cabelo. Quando chegar na parte do topo, eu acredito que eu vou usar o pente normal mesmo. Gente, ó. Já estou finalizando a última parte do cabelo. E eu estou pegando aí uma pequena quantidade aí para cada mechinha. E estou aplicando e passando, vindo, passando com o pente mesmo e levando para trás. E o que eu estou sentindo é que o meu cabelo parece que não está hidratando. Quando você passa o creme que ele te dá aquela sensação de que está hidratando, desmaiando os fios. Eu não estou sentindo isso no meu cabelo. Estou sentindo um pouco de rigidez. Eu espero que o resultado final me surpreenda. Então, estou terminando aqui a finalização. E já vou voltar com o resultado final para vocês. Então, bora lá para o resultado final. Gente, voltei com o resultado e ele me surpreendeu. Olha só. Essa definição e esse volume maravilhoso. Gente, vocês sabem que o meu coração bate mais forte com produtos que me deixam assim. Com essa definição maravilhosa e com volume, gente. Porque meu cabelo, apesar dele ser grande, ele é um cabelo que tem pouco volume. Então, assim, quando os cremes deixam meu cabelo com esse volume, que eu fico, assim, apaixonada. Realmente. E, gente, ó. Esse creme trouxe tudo que eu amo e gosto num creme que é definição e volume. E eu estou, assim, apaixonada nesse resultado, gente. Olha só o volume desse cabelo. Volume maravilhoso. E, gente, o toque, eu sempre falo para vocês os cremes da Sopal. Não é aquele toque, nossa, que cabelo sedoso, não. Ele tem um toque mais, um pouquinho mais áspero, nada demais. Porém, não tem aquele toque, assim, sedoso de cabelo que está com bastante nutrição ou óleos. Ele é um cremezinho que já tem essa textura mais seca mesmo. Então, assim, vai te dar esse aspecto maravilhoso. O brilho não tem tanto brilho também. Não deixou com aquele brilho maravilhoso também, não. Isso, para mim, não interfere muito no resultado. O que eu gostei é que trouxe definição, volume e leveza. Não está aquele cabelo pesado, fica com aspecto pesado, não. Super leve, parece que nem tem produto no seu cabelo. E trouxe definição, e sim, gente, os cremes da Sopal, eles deixam vários dias o seu cabelo definido. Não perde a definição com facilidade. E se você não gosta desse toque mais, assim, mais áspero um pouquinho, você pode usar um molinho antes da finalização ou após a finalização para amassar. Tá, gente? Eu não fiz isso para não interferir no resultado mesmo. Eu amei o resultado. O cabelo ficou maravilhoso do jeito que eu gosto. E já me contem o que vocês acharam desse resultado maravilhoso. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.